Olá, nós começamos agora uma série de entrevistas sobre o Fórum Internacional de Administração 2019, que será realizado em Palmas. E nesta primeira, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins, Francisco Costa, que é o anfitrião deste grande evento. Olá, Francisco, boa tarde. Boa tarde, Elisa. Eu já quero começar perguntando, é a primeira vez que Palmas recebe o FIA. E qual é a responsabilidade de vocês estarem à frente de um projeto de tamanha magnitude como este, ainda mais se tratando de uma edição comemorativa, visto que são 30 anos? Exatamente. Inicialmente é uma grande responsabilidade, nós sabemos da imensidade dessa responsabilidade que nós temos. E é uma grande honra para nós do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em especial para todos nós tocantinenses, cedearmos o Fórum Internacional de Administração 2019 e fazer com que Palmas seja a sede deste grande evento, ou seja, o maior evento de administração do Brasil e um dos principais do mundo. Está certo. A gente vai entrar agora, inclusive, na temática, né, liderança empreendedora. E eu queria saber por que vocês escolheram este tema, liderança empreendedora. Mediante o turbulento ambiente político e econômico em que o Brasil se insere, discutir essa temática, abordar esse assunto no Fórum Internacional de Administração, com certeza vai gerar grandes oportunidades, tanto do network, também de negócios, porque vai atrair grandes investimentos para o Tocantins, para o Brasil e com certeza vai fazer uma grande diferença também para os profissionais da administração. E falando em liderança empreendedora, imagina-se que vocês vão trazer líderes do mercado para falar para esses profissionais, né? Quem são esses palestrantes? Quem são os convidados do FIA 2019? Sim, nós temos convidados tantos a nível nacional, regional e também internacional. Então, nós estamos aí com, já fechando agora a programação, com quase nove países, né? Então, oito países já pré-confirmado. Então, nós temos alguns palestrantes já regionais, né? Como o Mahanem, aqui um dos melhores palestrantes do nosso querido Tocantins. Temos a Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu, né? Falando sobre o agronegócio. Presidente, qual a expectativa de vocês com relação ao FIA? Quais os resultados que vocês esperam alcançar? O principal resultado nosso é gerar oportunidades, né? Tanto os profissionais da administração, quanto os demais participantes que vão realmente prestigiar o nosso evento, mas também, com certeza, eles vão buscar as oportunidades de negócio. Então, a grande ideia deste ano, a grande diferenciação para os demais, das demais edições, é dar uma cara mais empresarial. E qual a expectativa de público? A expectativa de público, Elisa, é de mil participantes, então as vagas são limitadas. Então, acho que a gente vai atrair, com certeza, grandes oportunidades neste Fórum Internacional de Administração, dessa edição de 2019. Uma pergunta que nós recebemos pelas nossas redes sociais foi com relação à presença do vice-presidente, o Mourão. Um dos internautas gostaria de saber qual é, especificamente, a contribuição do vice-presidente neste evento, no FIA 2019. O presidente Mourão, ele foi convidado e confirmou presença neste grandioso evento, até porque ele entende a importância deste evento para o país, para o desenvolvimento do país. Ele entendeu, realmente, e abraçou a causa do FIA, do Fórum Internacional de Administração, em especial pelo tema, liderança empreendedora. Eu acredito que ele deva falar sobre os potenciais do Brasil, sobre a liderança empreendedora mesmo, o tema central do nosso evento, que nós sugerimos, falar sobre liderança empreendedora, mas com foco sobre os potenciais do Brasil. Ok. Como é que se deu a organização do evento? Quais foram os maiores desafios, dificuldades encontradas? E quais lições, no quesito administração, vocês tiram dessa organização até agora? O grande desafio é a questão do tempo. Antes, nas edições anteriores, definia-se quem iria realizar o FIA há dois anos, ou pelo menos um ano, ou um ano e meio antes. Nós tivemos exatamente seis meses e nove dias para realizar esse evento, a partir do momento que foi aprovado para o reato cantins. Mas uma grande oportunidade também, Elisa, foi trabalhar em parceria com gestão compartilhada, que é uma das grandes temáticas dessa gestão do sistema CFA-CRA, em especial do Conselho Federal de Administração, que é gestão compartilhada. É muito gratificante, a gente vê que gestão compartilhada está funcionando na prática. E um dos grandes exemplos é nós, no CFA-Tocantins, termos convidado o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o CFA-ADF, para realizar o FIA junto conosco. Então, a outra novidade também do Fórum Internacional de Administração dessa edição é que não vai ser realizado por um regional, com a maioria das edições anteriores. Então, vão ser dois regionais realizando o FIA. Então, são grandes desafios, mas também é uma grande oportunidade para a gente. E por que o Conselho Regional de Administração do DF? Nós procuramos esses parceiros que fossem mais próximos dessa região norte e, por que não, circunvizinho do nosso estado. Presidente, como o FIA pode ajudar aí no desenvolvimento, na projeção da administração brasileira, não só no Tocantins, como no país todo? Acreditamos que vai ser um momento oportuno de uma magnitude tão importante para a geração de negócios no nosso estado. E, em especial, porque nessa edição, Melissa, nós vamos realizar o Fórum Internacional de Administração, com o comitante com a Feira do Empreendedor, que é realizado pelo SEBRAE Tocantins. Então, vai ser um momento também de a gente somar a força também com um outro grande parceiro e também que tem, na sua essência da realização da Feira do Empreendedor, o nosso público. Então, a gente precisa fazer com que esse evento, esse momento, seja uma oportunidade para os gestores públicos, para a administração pública, se atualizar, ter esse network e também ter o maior conhecimento sobre a ciência da administração. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você gostaria de destacar? Só reforçar aí o convite para todos os participantes, para o mundo todo, em especial para os brasileiros, para os tocantinenses e os estados e os vizinhos, que participem do Fórum Internacional de Administração. Muito obrigada pela entrevista. Essa foi a entrevista com o presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins, Francisco Costa. Fique ligado e não perca as próximas. Fique ligado e não perca as próximas.